Paramos a música, num momento muito bom, seguramos e 3, 2, 1 e... Música de Caloguinho, porque eu quero mais! Sabe quem meia aí? Isso daqui é a genialidade. Ninguém pode extintorar, hein, porque a gente tem que botar alguém nessa cadeira, pelo amor de Deus. Mas esse é um talento fora da curva. Precisa entrar na sintonia pra entender a essência do que a gente vai ver agora. Ele vem aí! Um cara que podia ter tentado uma vaga nos X-Men, mas ele preferiu ser calouro no Calderola. Flávio, o homem da tampinha! Vem, Flávio, andando no seu ritmo, aproveitando a desfilada na televisão, na Rede Globo. Dá uma voltinha, Flávio, uma voltinha. Ó, e aquela pose. Ó, número 1. Tudo bem? Tudo bem, Mion. Prazer estar aqui no teu programa. O prazer é todo meu. Opa! Seja muito bem-vindo. Obrigado. Você é locutor de rádio? Também. E você usa muito a sua voz? Usa demais. Você faz, como chama aquele negócio de chamadas no supermercado? Sim, locutor de porta de loja e locutor de loja. E como é que anuncia, vamos imaginar, que o Belo tá em promoção. O que é isso? Tô te ajudando, irmão. É fase nova, né? O gerente ficou louco. Fase nova você não pode ser tão exigente assim. Tá em promoção. Quem vai querer? Quem vai querer? Ih, meu Deus do céu. Olha a demanda, olha a demanda. Vende o Belo em promoção. Como é que seria? Tem muito. Aproveite, aproveite. Esta grande oportunidade. Promoção imperdível. O produto está barato. O produto está belo. Flávio, já montaram o seu setup aqui. Eu já vi que você é um cara muito capaz de fazer coisas assim que ninguém nunca viu antes. Você, em algum momento, já pensou que talvez você tenha talentos fora deste plano onde nós convivemos? Sim, sim, já. Já. Tipo um X-Man, um X-Man, um Wolverine. Sim. Pode ser um Professor Xavier. Sim. Prestem atenção, tá? Isso é muito louco. Vocês têm que deixar fluir, tá? Deixem fluir, Nani. Deixa fluir, Nani. Nani. Eu vou fazer o seguinte. Eles estão muito longe. Ô, Globolinho, me ajuda aqui. Vamos levar essa mesa mais pra frente. Eu vou ajudar o Flávio. Tá muito longe. Eu sei que a Nani fica cabreira, a Nani fala, eu preciso ver, eu preciso ver as coisas. Tá, vai agora. Aí, aí, aí. Aqui tá bom. Boa. Vem, Flávio. Aqui, ó, na cara do gol, pra vocês verem o que que é... O que? Não sei nem completar essa frase. Como é que é? Pra vocês verem... Isso. O que que é? Vai, meu irmão. Senta, Flávio. Senta. Eu não vou nem falar o que é, tá? Eu vou deixar vocês assistirem. Alô, alô. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos agitar aí, ó. O homem da tampinha vai colocar a tampinha em cima do peito da mão. E vai fazer a tampinha pular sem movimentar a sua mão. Peraí, desculpa. Só um minuto. O que é peito da mão? Ah, minha onzinha. Ah, é o... Aqui. Ah, aqui é o peitinho da mão. Ah, aqui é o peitinho da mão. Entendi. Vamos lá, gente, ó. Tá no peito da mão. Colocar a tampinha dentro da taça, sem movimentar a sua mão. Quase. Me fala se você já viu isso antes. Bora. Ah, vai com emoção. Vai com emoção. Ó. Ele não mexe a mão, tá? Agora sim! Agora é o número um, é o número um. Vai cair, Lúcio. É muito louco, mano. Ele não mexe a mão. Olha lá, de novo. Agora vai arremessar a tampinha. Pra tampinha bater na pilha. Pra pilha cair dentro da taça. Caiu fora. Quase. Eu imagino como ele descobriu esse talento, Lúcio. Fala sério, hein? Opa, foi alto. Tem nada pra fazer. Olha, quase. Um dia sem nada pra fazer. Calma aqui, Lúcio. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Flávio. Ih, já tivemos dois instintolas. Flávio, eu torci tanto por você, Flávio. Ele tá nervoso. Aê, Flávio! Agora é gol! Eu parei, Nani. Você tem que entrar na frequência, Nani. Você tem que se permitir, meu velho. Não quer saber. Agora é o quê, Flávio? Agora é começar a tampinha na cesta. Isso aqui é um gênio. Ele é um X-Man. Ele não mexe a mão. Ele é pela telepatia. Olha lá. Vai que vai vir outro instintola. O instintola tá na porta, Flávio. Olha lá, ele vai entrar. Ih, Flávio! Flávio, eu atendi. Eu gosto tanto do Flávio, meu Deus. Poxa vida. Era tão legal isso. Era tão divertido. Sem brincadeira. Ó, ele não mexia a mão, Nani. E a tampinha magicamente... Vai, meu zero. Eu não sei fazê-lo, senhor. Era o poder da mente, Lúcio. Alguma altura, meu. Alguma coisa. Não consigo, bicho. Porque ele não mexe a mão. Ele só faz assim, ó. Não sai da minha mão. É que ele sabe fazer exercício com a mão com outra coisa. Você não tá sabendo. Cara, é uma pessoa muito solitária. Foram muito implacáveis. Porque isso daqui era um talento único. Você já tinha visto isso alguma vez, ô Belo? Já. Acabou com o meu discurso. Já acabou com todo o meu discurso. Aonde você tinha visto isso? Posso saber? Praça da Sé. Não. Olha aí, ó. Não se apassiona a Praça da Sé. Eu acho que... Você nunca foi na Praça da Sé, meu. Bota a mão no bolso, Pandinha. Tô me injuriado. Pion, eu acho que faltou sagacidade. Porque podia colocar ele falando assim, Agora eu vou jogar essa tampinha aqui. E atrás podia estar tocando. Melô do Jonas. Somando os talentos. Produção, vamos tirar a mesa aqui, por favor. Vamos tirar a mesa do Flávio, coitado. Eu achei que ele ia pra cadeira. Eu acho que a gente nunca viveu esse momento, Mionzeira. Nunca. Dois caloros. Dois caloros e a melancia continuar vazia. Dois extintorados. Louco, né? Vocês estão muito implacáveis. Ô, Mion, e ele parecia ser da família Schmitz. Mas ele não acertou uma cesta. Louco da família de Toscar Schmitz. Ele não era meio um Tadeu Schmitz, assim, meio da praça da série? Não era isso? Ele lembrava um pouco o Tadeu, não é? Sim, é o Tadado. Ele lembrava um pouco, assim, da família.